Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Olha, estamos de volta e hoje eu vou ensinar vocês a instalar uma VPN no Android. A VPN é aquela tecnologia que caso algum conteúdo que seja exclusivo esteja indisponível para o Brasil, você consegue alterar, por exemplo, a sua conexão, fica com a sua conexão, de repente, para os Estados Unidos e você consegue ter acesso àquele conteúdo exclusivo. Bom, e para fazer isso no Android é uma coisa bem simples, tá? A primeira coisa que você vai fazer é instalar um aplicativo de VPN. Eu, pelo menos, indico para vocês o TunnelBear, que é esse TunnelBear VPN aqui, que é, na verdade, esse ursinho aqui, que é muito legal esse aplicativo, ele é bem desenhado, ele é bem intuitivo, tá? E vocês vão ver a partir daqui em diante. Só para deixar claro para vocês, o link desse aplicativo está aqui na descrição do vídeo, então se você tem alguma dúvida, alguma coisa, não sabe onde ele está, onde e como encontrá-lo, basta ir na descrição desse vídeo aqui e basta chegar lá e instalar. Assim que você instalar, você vai encontrar essa tela aqui, em que tem esse alerta aqui, né? Ligue o TunnelBear para manter sua localização e dados o mais absoluto sigilo, perfeito? Nesse momento aqui, o aplicativo está desligado, por isso que o ursinho, como você pode ver, ele está no Brasil, mas não está ligado à VPN nesse instante. O que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou ativar aqui na parte superior, ele já está confirmado para os Estados Unidos, tá? E você vai ver que tem uma animação muito legalzinha, que é ele entrando aqui na, ele entra na terra aqui e sai nos Estados Unidos. Ou seja, a partir daqui, nesse momento, você já está com uma conexão dos Estados Unidos. Se você tiver um conteúdo, por exemplo, do UFC que é bloqueado para o Brasil, você já pode, de repente, entrar lá no Twitter e você já vai ter acesso a qualquer tipo de conteúdo que esses canais americanos disponibilizam na internet e você vai conseguir ter acesso para assistir. Só que eu recomendo que você não assista muito, pelo menos se você não tem pretensão de pagar um plano de dados, uma franquia de dados de VPN, que assista pouca coisa, porque você vai ver que seus dados vão correr muito rápido e logo, logo você já fica sem dados. Até o ursinho aqui já está me indicando se eu estou querendo dados gratuitos, que aqui, na verdade, nesse aplicativo, se você faz um tweet, eles te dão alguns megas aí para você poder navegar um pouco mais na VPN. Outra coisa é que você sabe que a VPN está ativa porque ela fica aqui nas notificações, então você pode ver aqui que já está aqui, ó, sistema Android, a VPN está ativada por Tunnel Barrett, perfeito? Eu estou conectado aos Estados Unidos, então a partir daqui eu tenho a liberdade total de que eu ver qualquer conteúdo que esteja disponível para os residentes dos Estados Unidos, eu também consigo ver no meu dispositivo. Aí, você de repente está, quer ir de repente para algum outro país, você fala, não, mas o conteúdo está bloqueado lá no Japão. Então, basta selecionar aqui, ó, você tem uma lista enorme de servidores que eles têm disponíveis no mundo inteiro e você pode ir lá no Japão, como eu estou mostrando aqui, você seleciona o Japão e você vai ver que o ursinho vai entrar de novo para dentro aqui na Terra e ele vai sair lá no Japão. É quase um desenho animado, ó, você pode ver que ele provavelmente passou pelo centro da Terra e ele vai sair lá. Pronto, aqui você já tem disponibilidade, ó, já está indicando aqui, já está no Japão. Caso tenha algum conteúdo que seja exclusivo para o Japão, você já vai ter acesso a esse conteúdo. E, claro, para finalizar, basta desligar aqui na parte superior e você já está de volta à sua conexão local, sem gastar os dados, claro, da sua franquia de VPN. Bom, é muito interessante caso você realmente esteja procurando conteúdo que seja externo, que seja exclusivo, que você queira assistir, só tome cuidado mesmo porque você vai ver que gasta-se muitos dados para assistir um vídeo e aqui, normalmente, nesses aplicativos, os dados são limitados, perfeito? Bom, então esse aqui é o aplicativo que eu queria mostrar para vocês. Caso você tenha alguma dúvida sobre VPN, deixe aqui nos comentários deste vídeo e eu volto assim que possível com mais vídeos. E, claro, se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Até lá!